Olá amigos e amigas e afiliados do Aweb, olha eu aqui Edinaldo Silva na plataforma do Aweb, tudo bem? Então pessoal, eu vou neste momento recolher essas moedas e essas pessoas, no total em moedas aqui embaixo eu tenho 520, no total dá 5 dólares e 20 centavos, no total das pessoas eu tenho 334 pessoas que entraram em duas semanas, eu vou recolher essas pessoas e as moedas, não sei se vocês estão observando, mas por exemplo, observe nesse outro espaço aqui ó, eu vou pegar do valor que eu tenho aqui ó, a parte de baixo, aqui em cima eu tenho esse valor aqui de halcões disponível para eu sacar, olhar, olha que interessante, isso aqui é minha rede, no Brasil e também fora do Brasil, para você observar que tem alguém, essa bandeira aqui eu não sei de qual país é, mas ela está usando a plataforma, olha só que interessante, então pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui né, mostrar o detalhe para vocês, e também as pessoas estão se interagindo, se interagindo, desculpa, no chat, conversando né, e eu ganho comissões, e pessoas que também utilizam essa função aqui ó, chat new, veja que eu ganhei aqui 16 centavos nessa função aqui, chat new, interessante né pessoal, bem-vindo a plataforma, wow app, se você ainda não conhece, está aí a chance, está aí a chance, para você usar a plataforma, wow app, olha pessoal, a plataforma é interessante, essa opção que eu vou mostrar aqui para você, eu estou aqui na versão wow app beta, aqui ó, aqui você pode fazer uma recarga de 10 dólares, e você pode ligar para qualquer telefone fixo do Brasil e do mundo, e também para celular, observe que eu ganhei aqui ó, olha só, acabei de ganhar aqui em moedinha ó, interessante né, nesse momento, então, eu posso ligar para qualquer telefone fixo e também celular, eu tenho 10% de retorno em cada ligação que eu fizer, olha que interessante, compreende pessoal? A plataforma tem 8 funções, as 8 funções são essas aqui ó, são essas aqui ó, interessante né pessoal, as 8 funções, esse ganho instantâneo funciona no Android, no smartphone e no iPhone, tem algumas funções aí dentro do ganho instantâneo que não funciona no iPhone, aqui eu posso fazer compra né, eu posso jogar online, faço a chamada né, que é essa opção aqui que está no quadrado, o Smart Slide, é o desbloqueio de tela que fica no smartphone e Android. Então pessoal, é, essa aqui ó, Smart Web, é essa extensão que eu vou mostrar para você agora, agora, funciona como extensão de navegação, para você ganhar, olha só que interessante, vou mostrar para você nesse momento, vamos lá na extensão, essa aqui o Smart Web, olha ela aqui ó, tá vendo, eu navego, então, por exemplo, vou entrar aqui agora no meu canal, usando a extensão aqui do Smart Web no meu PC ou notebook, está aqui ó, está aqui ó, está aqui ó, meu canal, e eu ganho por isso tá pessoal, eu estou ganhando por isso, aqui está o meu canal, se você não é inscrito no meu canal, você pode se inscrever, aqui está o meu canal, aqui está o meu canal, alguns vídeos né, que eu já postei, está aqui ó, olha que interessante, você ganha ao mesmo tempo, você pode pesquisar qualquer produto pessoal, aqui pela extensão do Smart Web, usando aí no PC ou notebook, voltando, agora eu vou recolher as moedas aqui no app beta, compreende pessoal, mas antes de recolher as moedas, está aqui o chat, aqui as pessoas se interagiram, isso aqui é o chat, eu estou ganhando a minha comissão, eles estão se interagindo aí pessoal, olha que interessante, e eles também ganham a minha comissão deles, eles estão faturando, isso que é mais importante, então pessoal, vamos lá, recolher as pessoas e as moedinhas, ah, antes pessoal, vamos aqui no conversor, quanto que está valendo 5 dólares hoje, esqueci, vamos lá, vamos lá, quanto está valendo 5 dólares hoje, navegando aqui pela extensão do Smart Web, quanto está valendo 5 dólares, é o valor que eu tenho lá, eu tenho 5 dólares e 20 centavos, vou botar aqui 5, 19 reais, está vendo, olha, 5 dólares, 19 reais no bolso, que interessante né pessoal, voltando, voltando para a versão web beta, agora eu vou recolher as pessoas, recolhendo, recolhendo essas pessoas, vamos recolhendo, subindo, 14.536 pessoas, que legal pessoal, recolhendo as moedas, vamos lá, que legal, que legal, foi recolhendo as moedas e as pessoas, valor total, nesse momento, lá em cima eu tenho, 8,912.00, quer dizer, eu tenho 89 dólares, nesse momento no web, que interessante né pessoal, então pessoal, é incrível, você pode usar ele, ele funciona igual o Whats, o Skype, o Snapchat, o Telegram, é incrível pessoal, Edinaldo, como ele te paga, de onde vem esse dinheiro? Então pessoal, os anunciantes, não tem os anunciantes no Instagram, não tem os anunciantes no Google, no Facebook, no Youtube, no Twitter, e outros sites, outras plataformas aí? Então, nós temos anunciantes, aqui no web, então, o web recolhe o dinheiro desses anunciantes, repassa para quem? Repassa para os seus referidos, os seus afiliados, que somos nós, eu, você, e você que vai se cadastrar, depois que você ver esse vídeo pessoal, Olha só, olha só, que interessante, então, recolhi as pessoas né, voltando aqui, página inicial, Estou aqui com, com esse tempo aqui ó, 460 dias no web ativo, grátis né, a plataforma, você baixa ela aí, tanto no seu Android, smartphone, iPhone, no PC, notebook, no Windows, e no Mac, e você vai faturar, cadastra pessoas, o web funciona igualzinho o YouTube, pessoal, quanto mais referido você tem no web, mais você ganha, quanto mais inscritos você tem lá no seu canal no YouTube, você fatura, Lá no YouTube, você tem que ter mil pessoas para monetizar, aqui no web, você se cadastrou hoje, é só começar a usar as funções, que você vai faturar, no seu celular, e aqui também no PC ó, no notebook, vamos que vamos pessoal, então, saindo aqui pessoal, não sei se vocês gostaram, mas deixei o vídeo aí para vocês, então, se vocês estão afim de se cadastrar, então, no final aqui, é na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu link de cadastro, é só você se cadastrar, ativar o link, vai lá para o seu e-mail, e me chama, eu te aceito na hora, e vou passar as dicas, como você deve fazer para usar a plataforma, o app, ah, tem aqui ó, tem duas amigas né, que está na rede ó, a minha amiga, é, Graziele, se tornou pena azul né, 10 pessoas que ela cadastrou agora, e minha amiga Albertina, pena vermelha, 50 pessoas que foi cadastrado no nível 1 dela, quer dizer, nível 1 dela, interessante né pessoal, quer entrar no link, delas, ficando por aqui, um grande abraço, do amigo, Edinaldo Silva, fui fui, E aí, E aí, Obrigado.